Eu sempre falei desse Diego Aguirre, muito, não tem sangue, não tem espírito de vencedor, associa-se a isso o Dourado e Denilson, seleção, a maior piada que eu já vi no internacional, eu entendo como é que o torcedor adora esse jogador aí, a imprensa, unanimemente, idolatra e Denilson, não ganha nada, são quatro anos de internacional, aí perde um pênalti, vem com essa Miguelat de cabelo cremoso, não sei o que, Thiago Galeardo, Zé Choro, jogador do Madureira, não é vencedor, Diego Aguirre, eu cantei esta pedra, é um técnico amorfo, fica à beira do gramado sem uma reação, não dá uma instrução, ainda coloca nada vezes nada, cadê a convicção do Caio Vidal, que nem entrou em campo, onde é que está o coestinha, que eu havia pedido, coloca o coestinha, não, que tá esse um corre-corre, esse é o Diego Aguirre, Diego Aguirre, péssima contratação, internacional ficou com vergonha de trazer o Lisca, porque era o Lisca doido, tá aí, trouxeram postura correta, Diego Aguirre, não fala, e não diz nada, é nada vezes nada, tá aí o Internacional, mais uma vez fora, não é porque perdeu nos pênaltis, não tem postura de vencedor, não existe garra, Rodrigo Dourado, o maior perdedor do Beira Rio, insistem com o Dourado, com o Edenilson, Patrick, caindo em campo, poxa, substituído ainda no primeiro tempo, o que que há? O Internacional tá fora da Libertadores da América, ficou fora da Copa do Brasil, levou 3x1 no Beira Rio, levou 5x1 no Fortaleza, não tem solução esse time, não é Diego Aguirre, vai fazer o que? 14º colocado no Brasileiro, a última vez que Diego Aguirre esteve no Internacional, o Internacional terminou em 2015, em décimo lugar do Brasileiro, fora de qualquer situação de Libertadores e Copa do Brasil, pra que trazer esse treinador? Esse treinador não vai mexer com esse time nunca, já erraram com o Ramires, Diego Aguirre, o grande culpado disso tudo, um time sem força, sem garra, sem espírito campeão, ninguém fala em campo, não tem uma liderança em campo? Lamentável, o Internacional fora da Libertadores da América.